Porque a cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país. E a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa. Tem um minuto para a sua resposta. Bom, parte disso é impunidade no Brasil, que é uma coisa que nós precisamos combater com a justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Por que isso? Porque se nós ficarmos toda hora inventando política pública nova e não fazendo cumprir a lei, o Brasil não evolui. Nós precisamos ter um princípio liberal fundamental. A lei tem que ser igual e valer para todos. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor tem um minuto. Os números têm demonstrado que desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, a incluída da arma de fogo, obviamente, têm diminuído no Brasil. E nesse universo, que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também praticado pela primeira dama. cada vez mais conversando, de fato, com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado, na prática, que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído. Não tem que achar. Mas não tem que achar. Então, você vai fazer. Olha aí. Vamos lá.